Mais de 150 presos do regime semiaberto aqui no Amazonas receberam autorização para a saída temporária neste fim de ano. A Sejuiz informou que eles devem retornar até o dia 2 de janeiro. Caso isso não aconteça, eles vão ser considerados foragidos. Ainda, segundo a Secretaria, nenhum preso beneficiado utiliza a tornozeleira com monitoramento eletrônico para controle dos detentos. 150 mil pessoas são esperadas para a festa de Réveillon aqui na capital. Este ano, três locais da cidade vão ter shows e a segurança será reforçada. A Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, a Orla do Amarelinho, no Educandos e a Praia da Ponta Negra vão ser os palcos da festa de Réveillon. A expectativa é que mais de 150 mil pessoas passem nos três locais. O trânsito nestas áreas vai ser alterado e as mudanças já começam a partir de amanhã. Todo o perímetro da Ponta Negra vai estar interditado para montar todas as estruturas de quem está entrando na Ponta Negra. Então nós vamos ter a Coronel Teixeira exclusiva para pedestre, a Lameda Alaska sendo utilizada para entrada e a ponte que foi construída e inaugurada agora no sábado vai ser exclusiva para saída. Na Ponta Negra, que deve receber cerca de 80 mil pessoas, a frota de ônibus vai ser reforçada a partir das seis da noite do dia 31. Nós teremos oito linhas de ônibus operando das 19 horas do dia 31 até as quatro da manhã do dia 1º. Este ano, o palco na Ponta Negra vai ser na praia. Por isso, a segurança vai ser reforçada. Nós estamos trabalhando de forma conjunta e vamos ter a certeza de que no cumprimento da missão nós vamos sim reduzir os índices, que é uma meta nossa. Agora, existem situações que fogem ao planejamento. E olha, depois do Natal a movimentação no comércio caiu um pouco, mas ainda tem muita gente comprando. Agora, a roupa de Réveillon. Vamos agora a um shopping da capital ao vivo com a repórter Márcia Lelasmar. Olá, Márcia. Como é que está a movimentação por aí, hein? Boa tarde. Olá, Roberta Cunha. Olá, você de casa. Uma boa tarde a todos. Realmente, Roberta, a movimentação nesse shopping aqui na zona centro-sul da cidade está bastante intenso. E muitas pessoas vindo realmente comprar já a sua roupa de Réveillon. E a gente verifica que algumas lojas já estão indo ao encontro dessa intenção do consumidor. Inclusive, montando suas vitrines com as cores mais usadas no Réveillon, que são as cores amarela e branca. A gente verifica aqui que algumas lojas estão já nessa conversa aí com o consumidor. Que se vier aos shoppings da cidade, vai encontrar aos shoppings, principalmente nessa zona centro-sul, vai encontrar muitas lojas aí com vários descontos. Os lojistas aproveitaram esse período em que a tendência é cair um pouquinho as vendas, para melhorar os descontos aí nas lojas. Mas os consumidores podem vir e podem verificar que o shopping está com uma movimentação extremamente intensa. Porque, segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, eles informaram que as pessoas, porque estão de férias, estão saindo um pouquinho mais tarde de casa. Então, quem quiser comprar com calma, tem que vir mais cedo ao shopping, que está abrindo às 10 horas da manhã, fechando às 10 horas da noite, com recepção do dia 31, que fecha às 6 horas da tarde. Então, você que está em casa, pode vir comprar e vem, chega cedo, viu? Volto com você aí no estúdio, Roberta Cunha. Muito obrigada, Márcia. E o Jornal em Tempo exibe uma série de reportagens especiais que começou no Natal e continua esta semana. Hoje, o tema é lixo doméstico. Eu e o repórter cinematográfico Gato Júnior encontramos um homem que transformou uma lixeira viciada em um jardim florido e aconchegante. Uma prova de que cada um pode fazer a sua parte e deixar a nossa cidade mais limpa. As lixeiras viciadas estão sempre próximas a becos e ruas onde o caminhão de lixo não entra. Nesta, no São Francisco, zona sul de Manaus, muita sujeira, mesmo com dois contêineres de coleta. O contêiner é muito pequeno para a quantidade de famílias que tem aqui, para a quantidade de lixo. Geralmente transborda, fica cheio e aí depois, quando começa a cair, os animais começam a furar as sacolas. Algumas dicas podem ajudar a evitar o excesso de lixo nesses locais. Uma delas é colocar as sacolas próximo do horário da coleta. Dona Ceci aprendeu com a mãe que o cuidado com o próprio lixo também faz parte dos afazeres de casa. Eu pego o detergente, aí pego a embalagem, aí boto o detergente dentro, aí eu dou um nozinho e boto fora também, e deixo aqui no cantinho. Aí quando é a noite, que eu já vou dormir, aí eu coloco lá na lixeira. Das lixeiras, os resíduos são levados ao quilômetro 19 da M010. O local passou de lixão a aterro sanitário em 2006. O solo é impermeabilizado para evitar contaminação. Depois do lixo aterrado, o gás produzido no subsolo é conduzido por tubulações e queimado, antes de chegar à superfície. Hoje, já existe um projeto de utilização desse gás para a geração de energia elétrica, que deve beneficiar moradores da zona rural. Mas os planos não têm prazo de conclusão. O lixo que vem das feiras recebe cuidado diferente. É separado e se decompõe em 30 dias. Depois, vira adubo para abastecer jardins e passeios públicos da capital. Apesar do local ter todas as exigências de um aterro sanitário, o entorno sofre as consequências de quando ainda era lixão. As águas do balneário da Conceição, no Lago Azul, Zona Norte, passam por trás do aterro e já foram contaminadas. O que a gente sugeriu nos últimos relatórios foi fazer uma estação de tratamento das águas do Igarapé Matrinchã, que era o principal Igarapé afetado pela contaminação. Então, você colocaria uma barragem ali e faria algum tipo de tratamento químico para poder lançar as águas com melhor qualidade abaixo onde tem aquelas comunidades, comunidade Lago Azul. Apesar das recomendações do Serviço Geológico do Brasil, até agora nada foi feito para resolver o problema. Além das 3.500 toneladas de lixo que chegam ao aterro todos os dias, agora a previsão é que ele também atenda municípios da região metropolitana. Manaus já recebe há vários anos os resíduos de Rio Preto da Eva e Careiro da Várzea, que são municípios bastante pequenos, próximos de Manaus. Está chegando o momento em que temos que desenvolver toda uma discussão metropolitana para a gestão dos resíduos. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, somente Manaus tem destinação adequada do lixo. O prazo para os municípios se adequarem foi estendido para 2018, um problema grave para o meio ambiente. Nós temos impactos ambientais relativos à água, contaminação do solo, problema do perigo aviário, né? E é importante que as pessoas se conscientizem também que é preciso ajudar o poder público municipal. Todo cidadão, inclusive na própria lei federal, diz que todo mundo é responsável e precisa oferecer sua parte de contribuição, a sua ajuda para que a gente tenha a cidade mais limpa. O aterro sanitário tem vida útil de no mínimo 10 anos. Esse tempo aumentaria se tudo aqui fosse selecionado para reciclagem. Aí, esse volume reduziria em 30%. O Charles sabe da importância de cada pessoa fazer a sua parte. Ele é um exemplo. A lixeira viciada na frente de casa virou jardim. A ideia do Charles surgiu assim que ele se mudou para aquela casa, bem na frente do terreno. Ele viu muitas pessoas jogando lixo aqui e decidiu mudar completamente o cenário. O lixo deu lugar às plantas e ao colorido das flores. Aqui tem muitas curiosidades. E num tempinho de folga, dá até para tomar café com os amigos e jogar conversa fora. Dona Magali doou alguns vasos e faz questão de desfrutar do ambiente. A nossa contribuição é essa, é ajudá-lo sempre que precisar, para a gente manter esse ambiente maravilhoso. Esse jardim, que eu chamo até Jardim do Éden, que é lindo. Aqui o lixo ganha utilidade. A cama virou banco, a porta, quadro de parede. O cofre, assento. O pneu agora serve para cercar as mudas. A luminária recebeu um toque diferente das garrafas PET. Também tem coletor de tampas de garrafa e pilhas, além de cestas de coleta seletiva. É que de administrador de empresas, Charles passou a ser jardineiro e agora trabalha vendendo materiais recicláveis. Isso é um motivo de orgulho e satisfação de poder contribuir com o meio ambiente e com a comunidade em geral. É com a mão na terra que ele vai deixando a área cheia de vida. E já surgiu proposta para fazer o mesmo em outros pontos do conjunto dos subtenentes, na Zona Norte. Mas falta recurso. Por enquanto, a ajuda vem de vizinhos. Dona Hilda, moradora da rua, veio entregar duas mandalas para enfeitar e atrair boas energias. Como eles, haverão pessoas que vão conscientizar, através dessa atitude deles, que parece pequena, mas tão grandiosa, para valorizar cada cantinho de Manaus. É assim que cada um pode plantar o futuro, garantindo a cada dia uma vida melhor. O Jornal em Tempo desta segunda-feira termina aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo e, claro, também pode interagir com a gente pelo WhatsApp. Obrigada pela audiência e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri